Isso. Titi, como é que eu faço pra colocar um elefante dentro da geladeira? Não sei, não. É só abrir a porta e colocar ele lá dentro. Titi. Como é que eu faço pra colocar uma girafa dentro da geladeira? É, você abre a porta e coloca ela lá dentro. Lógico que não, nem seu burro. Você tem que tirar o elefante lá de dentro. O que você falou aí, rapaz? Olha a boca, hein? Eu não vou falar isso mais não, desculpa. Ô, Titi. Que que foi? O leão rei da floresta, ele deu uma festa e chamou todos os bichinhos. Macaco, cobra, codorna. Codorna? Codorna selvagem. Ele chamou todos os bichinhos pra festa, Titi. Menos um. Qual que ele não chamou? Ah, não sei, não. É girafa, né? Ela ficou presa dentro da geladeira. Ô, Claudinho. Faz favor, vai ver um desenhinho, cara. Deixa quietinho, pelo amor de Deus. Nossa, eu tô conversando com você um pouquinho. Também só quer saber de dormir. Ô, Titi. Ai, ai. Eu tô na floresta de frente pro rio. E aí eu tenho que atravessar o rio. Como é que eu faço? Você entra no barco e atravessa. Não. Eu sou aventureiro. Eu gosto de aventura. Eu dou um mergulho no rio e vou lá. Sendo um cachorrinho. Sendo um cachorrinho. Bebendo uma guia pra não morrer de cedo. Sendo a linguinha. É. Você vai mergulhando no rio e morre, né? E os jacaré? O jacaré tá na festa do leão.